A Ele é glória A Ele é glória A Ele é glória Pra sempre além O profundo das riquezas O saber e o conhecer de Deus O insondáveis Seus juízos e seus caminhos Tão profundas riquezas O saber e o conhecer de Deus Os saudáveis Seus juízos e seus caminhos A Ele é glória 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 Bem baixinho Só pra nós cantarmos juntos A Ele é glória 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 Amém